E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebirge, e hoje eu trago pra vocês um jogo do Nintendo 64, chamado Chopper Attack. É um jogo de helicóptero que, não sei, eu acho que pouca gente lembra desse jogo. Esse jogo é o seguinte. Ele é complicado, ele é difícil, mas eu achava ele muito divertido, porque a trilha sonora é muito boa. E... é frenético, sabe? Vamos lá, vamos à dificuldade normal mesmo, tá? Porque o jogo já é difícil do jeito que tá. E... é o seguinte, tem vários... vários helicópteros, e cada um deles tem uma leite de atributos e tal. Eu prefiro essa menina, que é o Fire Cat, porque ela... o ataque dela, esse Vulcan, é nível 4, então é um pouco melhor. Isso aí eu vou explicar mais pra frente. Tem questão de personagem tipo esse aqui, que ele é muito lento, mas tem uma defesa grande. Tem manobra, aceleração, ou então acrobacia, enfim. Fica difícil até você saber, pra você que não conhece. Beleza? Mas eu vou explicar passo a passo. Primeiro, o controle do 64, como é que você vai mexer. Eu fiz o controlezinho ali embaixo, eu sei que é do Xbox, mas dá pra você desenrolar. Esse aqui, ó, é o analógico do 64. Isso aqui são os botões Cs, tá? Esse outro analógico aqui eu botei os botões Cs. Basicamente isso. O A é o A mesmo. E o X desse controle aqui é equivalente ao B. Beleza? Que é basicamente pra você alternar a arma. O Z do 64 eu configurei esse aqui, ó. O LT. E o LR é o LR mesmo. Que é onde você vai mudar... Que é onde você vai entrar míssel e tal. Vamos lá. Essa... Tem vários mísseis diferentes. Eu particularmente gosto desse aqui. Faltam uns... Uns 100, só pra não fazer feio. A cada um que você dispara, dispara 10, tá? Então é o seguinte. No Z, que é esse botãozinho aqui, ela tira normal. Ela tira normal. Isso é dinheiro, bônus pra próxima fase. Porque na verdade o dinheiro, ele... Se você gastar tudo de uma vez, gastou tudo de uma vez. Próxima fase você vai ter problema. Vai ter que matar inimigo. Ou ganhar ponto pra isso, beleza? Cada fase tem sua missão. A missão aqui é destruir os radares. Tem lá no... No mapa, beleza? Ó. Peguei um radar ali. Que é isso. Que violência. Os inimigos não respeitam a gente, não. Ninguém respeita, não. Então vamos lá. O tiro normal, ó. O dela sai dois tracinhos, assim. A maioria dos outros helicópteros sai um só. Então ela já é bem mais forte. A gente pega uns upgrades de tiro na fase. Porque ele só dura naquela fase. Então é como se ela já estivesse com um upgrade de tiro, entendeu? A gente tem que destruir, ó. No mapa da direita, tem que destruir os alvos vermelhos. Que é o do objetivo principal. Música é meio só a cat, né? Também acho. A mira é algo fantástico. Ó. Esse golpe é o que eu chamo de... Meteora de Pegasus. Ele solta 10. E normalmente você não precisa mirar tanto. Então, esse analógico aqui. Vai mirar. E o outro, o C, é pra você avançar, andar, essas coisas. Pode... Alternar. Ah, não, não, não. Esse é tiro. Tiro na minha cara. Não sei se você está dando pra entender. Mas vamos no principal. Vamos jogar. Objetivo. Vamos pegar os radares e pronto. Quanto mais você apanha, mais sua nave fica abalada. Esse tiro não gasta. Metralhadora normal. O mira e sua força pega os gasta. Ó, tanquezinho. Vou pegar ele. A mira é algo genial, né? É, eu sei. Não é boa, não. Por isso que eu comprei esse míssil aqui. Esse mira um pouquinho e GG. A grande vantagem dessa menina realmente é o tiro. A mano... Ó, a arma agora. Bala. Pronto. Ela já tem três tipos. As fases, ela tem os upgrades fixos. Não... É... O lugar. Mas a quantidade. Por exemplo, essa fase eu acho que tem dois ou é três upgrades de tiro. Só que estão em lugares aleatórios. Vai da sua sorte. Quanto mais você destruir, mais pontos você ganha. Isso vai ser dinheiro pra você no final. Então... Destruir, rapá. Boa demais. Pena fase é bom pra gente conhecendo. Mostrando. Tá? Muita gente tem muito medo dos jogos de 64. Porque é difícil você configurar... Ui. É difícil você configurar um controle pra isso. Né? Já que você não vai ter um controle do 64. É aquela coisa. Os controles hoje em dia tem dois analógicos, brother. Bota um C no analógico que é GG. Ih, rapaz. O tiro agora... 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 Agora não tem inimigo mais não. Ó o outro, ó o outro. O inimigo não se cura não. Esse inimigo foi o que eu atreio há bastante tempo. Estou muito ansioso. Não! Estou só brincando aqui. Ele... De certa forma, se você... Conhecer mais jogo antigo... Talvez te lembre um pouco o Desert Strike. Só que... Um pouco mais de ação, né? O Desert Strike é um pouco mais estratégico. Não é... Pior por causa disso. É muito bom também. Desert, Jungle, Urban Strike, Sovjet. Cada um deles. Beleza. Por enquanto os inimigos estão... Mais fáceis assim. Ah, e tem cura também. Às vezes tem defesa aqui. Pra aumentar o meu Life ou o meu combustível. Ela não... Essa menina não é tão rápida, tá? A acrobacia dela é boa. Mas a velocidade dela não... A aceleração não é muito boa, não. É média. Personagem muito lento. Tem fase que você se quebra. E tem fase de perseguição, brother. Se tu não conseguir voar rápido, já era. Vamos lá. Você vai ter o objetivo logo, vai. Essa fazezinha curta. Você ganha bônus por matar mais inimigos, né? Então... Se você matar todos os inimigos, aí... Ganha um bônus legal. Mas é aquela coisa. Você também pode perder tempo e morrer... Falta do combustível. Pô, todo negócio tem caixa de bala, pô. Aquela caveirinha atira na gente. É um, né? É um, né? É um... Mira fantástica. Esse jogo eu aluguei algumas vezes. O que eu mais lembrava dele... É a trilha sonora e o Rambo. Tem um Rambo no jogo. Só que ele não é teu amigo, não. Ele pega o helicóptero e sai... Endoideando. Ui. Corre. Beleza. Ele sai puxando o helicóptero e você não consegue controlar direito. É doideira. Ele atira a bazuca também. O Rambo é maluco. Beleza. Completamos a primeira missão. São poucas missões. São sete. Existe uma missão extra, se você for, no modo hard. Beleza? É uma missão no final, mas não tem... O final, ele muda bem pouquinho a coisa. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas não vale a pena. Tá, eu vou escolher um arquivo aqui pra salvar. Vai ser sempre no 2. Tentei vários personagens. Realmente, ela é a melhorzinha mesmo. Eu gostei dos personagens lentos, mas na fase de... Perseguição, brother. Aí o bicho pega. Então vamos lá, ó. Tem que destruir 25. Não. Tem 25 inimigos e a gente tem que basicamente resgatar uns caras. Eu não recomendo... Vou montar mais aqui. Eu não recomendo comprar outra coisa. Só esse daí mesmo. Porque tem, por exemplo, Míssel teleguiado terrestre. Míssel teleguiado aéreo. Aí pode parecer uma boa ideia, pô. Ele vai travar a mira no inimigo e vai matar. Só que existe um item que ele desvia a mira. Então aí é problema. Porque aí você mira, solta, tá em teleguiado e o cara usa um DOOM que ele tira a sua mira. Aí você automaticamente erra o tiro teleguiado. Incrível, né? Ó, ele usou em mim agora. Ele errou porque conseguiu desviar, né? Por isso que é bom ter agrobacia. Pra salvar os caras, basicamente é só... Como é, rapaz? Não tem que ir de costa pra mim, não. Beleza. É só destruir o chão que tem um marcador ali. E depois destruir o... Opa. Vem cá. Os caras é mais rápido que eu. E destruiu o carrinho que normalmente tá com os reféns. Casalheiro, um jeep, né? Tem nada, ok. Ah, às vezes a gente pode destruir o upgrade de tiro. Isso é problemático. Aqui é o seguinte, o jeep a gente não vai dar pra saber onde tá. Só que os pontos brancos é onde a gente vai precisar resgatar os caras. Joguei meio frenético que eu tô falando que nem maluco. Não vai dar pra entender nada. Mas beleza. Além de tá rouca, né? Mas vamos lá, ó. É aqui. O jeep sempre vai tá próximo. Vai tá zanzando perto aqui. O mapa da direita é o principal. É o mapa grande, né? Dá pra ver. E o da esquerda é onde vai ter os inimigos próximos. Então, por exemplo, aquele ponto amarelo é o jeep. Azul é inimigo. Na verdade, o amarelo é inimigo terrestre. E azul é inimigo aéreo. Então eu acho um jogo muito... fácil de você identificar as coisas, sabe? Ele foi pensado pra você jogar. Não é um jogo que complicou e dane-se. Não. Ela é... bem pensadinho, sabe? Mas como esse é um jogo que não tem 64. Que não tem 64 tem jogos que são mais conhecidos, assim, né? E mais queridos, de franquias e tudo mais. E esse é um third party, né? Então, é mais difícil alguém conhecer. E por emulador, dificilmente você vai criar algum interesse. A não ser que você goste muito de helicóptero. Eu provavelmente nunca conheceria. Não sei se... Se eu não tivesse alugado ele. Beleza. Sempre bom em meio de ladinho, assim, não ajudar nada. Essa menina tem a armadura boazinha. Opa. A gente pode destruir o míssil também, atirando no míssil. Vixe. A minha... Dei a impressão que ela falou. Vixe. Só falta esse agora. Pronto. Aí... Se a gente quiser adiantar, a gente pode matar os caras. Já acaba logo, mas... Pronto. Agora é só os caras irem pra... o heliportozinho e ir embora. Enquanto isso, vou destruir coisa. Ó o outro. Ó o desfio, o cara. Opa. Sabe desviar. As vozes são legais também. Existem umas naves muito apelonas que é depois que você zera. Tem que zerar no modo expert e tudo mais. Pode destravar elas. Ah, é porque você não jogou no modo expert. Eu acho que... Fica um nível tão alto que eu acho que nem a graça tem mais. E também eu não consegui. Confessar. E aí... Não consegui. O final desse jogo, infelizmente, ele é bem fraco. Ele simplesmente mostra o helicóptero girando com a comemoraçãozinha e depois game over. A diferença é que no expert tem uma fase extra que é com alienígenas. E depois a mesma coisa. O helicóptero girando, pousando assim, pronto, acabou. Aí você fica... Não valeu ser zerado no mais punk, né? Vai, deleta aí, vai. Missão 3, pronto. Essa missão é de perseguição. Perseguição mais ou menos. São 22 inimigos que a gente tem que abater. 22 inimigos que o jogo quer que a gente abata. Mas tem mais que isso. que então? Os inimigos são todos aéreos e a gente tem que proteger o presidente. Vamos ver se eu consigo pelo menos uma. Aí. Uma caixinha de bala. Bom, duas caixinhas de bala. Perfeito. Vou só pegar aqui e já vou... Calma, presidente. Relaxa aí. Agora você tem que ir na mirinha, viu? Se ligar na mira. Esses caras, eles sambam muito. Mas já vão sambando, ó. Eles vão tentar desfilar o presidente. E eles são rápidos. Cuidado pro seu tiro no azetal do presidente. O... A nave do presidente. Meu Deus. Os caras são mais perto que eu. Devo perceber, né? Destruí um. Os mais chatos são esses daqui. Mas daí ele pro outro canto. Quando ele chega na beirada, ele vai embora. Ele sobe. Some. Aí depois ele volta. Sobe e some só que pode dar errado. Melhor coisa é essa. O cara pertinho. Deu uma rajada nele. Já foi. Falta um 11. Pã, pã. Você vê a velocidade vai atrapalhando, né? A falta dela. Opa. Tocou. Peguei de tiro, mas... Peguei um. Beleza. Vem cá, rapá. A nave do Batman aqui é o... Correu. Beleza. Pior que isso não dá pra saber o life do... Do... Do avião presidencial, aí. Tromba. Vem pra cá, rapaz. Agora. Peguei um sem querer ali. Não que seja sem querer. Eu realmente tô querendo, mas... Calma. Seba. Tô me guiando pelo mapinha pequeno. Pequeno é seu grande, na verdade. Acho que tão longe demais. Acho que até acertei o presidente agora. Se você morrer, volta a fase toda. É tromba. Têm um gitu. Vem com... Estou roubando pelo mapinha. Num vou ficar tudo. Pior que todos esses tem aquele negócio que escapa. Então não adianta você tentar acertar eles com a mira. Só se disparar muitos, mas a mira tem que travar. Para a mira travar tem que passar a mira na frente dele, aí ele trava. Uma vez você solta. Bota mais um só. Dois. Um fugiu ali. Tá. Tá. Hahaha. Missão falhou, né, danado? Vamos continuar, vamos continuar. Vim embora. Você é ótimo. Não sei se foi muito ótimo não. Felizmente o dinheiro que a gente... Aí não gastou o dinheiro. É como se tipo, ah, voltou. Então vamos lá de novo. 600 dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nenhum, cara Sério mesmo Ah, vamos assim mesmo, vai Pra você acertar, né Eu disse, fase de perseguição É cabulosa Se você tivesse com um cara lento, meu brother Aí, você ia ver o que era bom Mas o cara vai pro meio, vai tomar A sambadinha dele é É algo Ficado Essa é a única De perseguição pra tancar Mas tem uma que você tem que destruir Aí os outros que tancam Aí é muita gente pra tancar Bora Bora Ok, ok, ok Ok Eita Nossa, que agonia Peraí Vou botar pra cá Que ele vai dar uma desviadinha Oh, meu filho Vai fugir Você não pode ir não Tá muito perto pra fugir Viu, amigão Não, não Eu vou ver se aparece alguma Alguma upgrade Então, sei Mas você vê que tem bem mais Um ali Meu Deus também de acertar o avião da gente bingo, bingo 4 tô nem vendo cruzou por mim aqui é igual a algum, não é possível não é possível vou matar o presidente mais rápido tá longe os caras tá longe demais o tiro pega, sabe se for certinho o tiro normal acho que não mas o do do meteoro de pegas o cara vai encoxar ela ali no canto meu deus pior que eu deixei os piores só são esses vermelhinho chato nossa o cara passou da minha cola aqui calma o cara tá me ajudando passou de ladinho aqui meu deus eu sou muito lindo esse jogo bora isso porque eu treinei imagina sem treinar olha stormtrooper toma cadê o outro o cara deu uma viradinha me chamando deixa eu tomar um pouquinho pra capota só falta o último ali tá meio irmão olha o cara o cara o cara trondona na minha cara você viu não foi agora toma meu deus cara cadê você tá na minha frente cadê ele matei matei fugiu passei já já olha tá aqui tá aqui cadê ele tô vendo ele mapa é esse é tu não é tu não pô ué oxi tá bom deu certo beleza beleza vamos pleat foi bala essa sim o cara não tem como perder de 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 morte né o jogo tem contra o infinito tá vamos lá eu acho que não tem a bala tá vamos lá qual é a próxima agora fase 4 missão 4 tá essa missão é muita gente galera tudo na terra vou botar com força vamos lá é engraçado ela pode ter 4 tídeos diferentes mas eu sou chato só tem um não ligo muito beleza aproveitar pra ver se tem tiro por aqui opa eu vi eu vi essa se você demorar muito pra pegar upgrade upgrade acaba beleza veja aí até aqui vai chegar a gente beleza tá tirando tiro ó o rambo ó o rambo viu o rambo né o que faz com o rambo conta como inimigo essa eu não sei ó que engraçado baixava de toma dá uns gritos maluco esse bicho tá menino é engraçado o esquema é o seguinte tem muito inimigo voador não adianta você matar alguns voadores e depois ir pros terrestres porque senão vai juntar muito voador perto de você aí junto com o terrestre aí cabuloso tem que eliminar alguns pelo menos ó esse é mais tranquilo toma ó pertinho assim você nem mirar receba e acabou ó tem uns aqui atrás de mim não tem não tem não beleza daqui a pouco vai ficando cabuloso a administração de combustível aí fica cabuloso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha os tanques é os tanques o cara tá na minha frente como assim nem vi vamos lá ah yahoo bala beleza acho que se caísse mais uma vez ali eu perdi essa bala beleza agora acho que não tem mais bala não mas se já nível 4 já tá bom esse tiro é engraçado essa caveira se você não estiver olhando ela não pega em você cara enrofei cadê olha ele sempre que o cara mira assim parado ele vai entrar um míssel teleguiado mas depende do do cara né esse amarelinho ele atira teleguiado batman não quando a gente é o pior que a gente tem que ir todo mundo então adianta aliviar é é é um pé um pé um pé um e e e o cara do meu lado aqui que eu tô vendo Olha ele Meu Deus E o cara que é lento Porque o tiro dele é É E pra esse palha de força por aqui É um desse Ele é muito forte Acho que ele é tão lento que nem vale a pena Tá, como os caras que estão ali São voadores, eles vão atrás de mim Então vamos procurar A gente pode salvar aqui também Mas é meio opcional, sabe Esse estoquinho assim pra cá Tá rajado As vezes É bom que os inimigos podem se matar também Só que eles nunca vão fazer de propósito Tipo um tanque Dá um Um Liceu usada E eu desvio Pega no amigo Pode ser Já aconteceu de eu completar a missão Porque o tanque destruiu O objetivo meu Estregueado que eu sei o nectar Opa Opa Ah, pegou ainda Danada, hein Cadê o cara? Correu Viu o Batman ali Tá, deixa Vou pegar esse Esse tigre aqui Ixi Aqui é onde tem os caras pra resgatar Se eu não me engano É, olha eles ali Normalmente os inimigos não atiram neles Eita Os inimigos não tentam matar eles não Tava aí no X-Pack Mas aqui a galera ignora Mais fácil você matar ele sem querer Ou então no meio de fogo cruzado, né Agora tem bicho atrás de mim Queria falar não, mas deixa eu dar uma virada Tô vendo um fumaçando Deixa eu pegar esse bicho aqui do da terra Tô sem... Ah, eu tô sem parede Eu ia dizer isso É, de kit é bom Tô com medo que esses caras me der uma travadinha aqui Beleza Quero nem saber de grana não Quero saber só de cura ou Ou combustível Para com isso Tem um aqui atrás É o Batman, é o Batman Para com isso Beleza, ó o Batman ali Bateu o Batman, vamos bater o outro Beleza Essa parte tá sem... Beleza Radar não indica Pessoas Para Batman Esse já era Fazer que eu tô com pouco combustível, né Problema não Tem Sempre tem problema Tentar de costas Beleza Beleza Foi um É que eu tô achando que aquele pontinho ali na direita, lá embaixo É... É um... É terrestre Se for vai dar trabalho Pra chegar lá Epa Não vi esse tank aqui não O combustível tá acabando solto Acho que tem o combustível aqui Acho que tem o combustível aqui Tô com o combustível, beleza Pode destruir no tiro sem querer Até quando ele tá pulando o inimigo Ou até mesmo atirando no chão Assim, se entrar mais um pouquinho Ele destrói Onde nada Nossa Perfeito Essa foi linda Se eu realmente tivesse querendo Eu não ia conseguir Beleza, beleza Pode pensar Pô, deu sorte De pegar o combustível agora Não, esses dois combustíveis Tinha Eu dei a azada E só aparecia agora Mas eu tive sorte também De aparecer o tiro antes Então Só falta isso agora Bingo Acabou Vision complete Os caras tão dizendo Com essa baba aqui Com a minha voz meio rouca Tô parecendo o cara do Game of Thrones Acabam tão viajando Punch Beleza Esse foi no No sufoco Você é ótimo 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 Eita Tá, vamos fazer 5 Fase 5 ela É um pouquinho puxada Porque ela é num espaço bem estreitinho Mas eu achei ela massa A ideia da fase Eita Não só Você é ótimo Tá, vamos fazer o seguinte Eita Eu preciso do Eita Eu preciso do , eita Eita Eu preciso do Queira Eu preciso do Eita Eita Desta Eita Aqui É Onde Eita Vamos To Eita Eu vou O que você acha que tem um Rambo pilotando uma máquina grande? Olha ele. Ele é treinador. Ele é treinador. Você pode destruir um missil também. Ohhhh! Morreu. Isso me faz com medo! Não sabe se é Golden Isle do Kong. Vamos para o outro. Como este terrestre não tem o DOOM para enganar, desce e acabou. Vou só mirar uma vez Os tanques também costumam não ter também Se eu usasse no tanque, mas Eu prefiro jogar meio assim Perfeito Beleza Tá, aqui tem dois caminhos Na verdade os dois eu vou ter que Meio que ir alguma vez na vida Mas deixa eu checar aqui se aqui tem um Logo upgrade, se ele tá por aqui De tiro Tá aqui, perfeito Só tem esses dois Pronto, eu não vou nem mais pra cá Porque ali é pauleira Deixa pra lá Por aqui que é mais fácil Pra que os inimigos não atiram na gente Ai Beleza É escuro Eu acho que eles não saem daqui não Mas na dúvida Ah, eu esqueci uma coisa também Tem um Cadê Eu posso afastar A coisa A fase é melhor um pouco mais afastado Cadê Tô vendo já o bicho Tô vendo já o bicho Beleza Quer saber Vamos mais perto A média tá bom Mesmo o míssel sendo teleguiado pro chão Se eu tirar ele reto E pegar no cabra que tá voando Pode pegar Cadê aquele que tava voando ali Ele faz uma trajetória Olha ele Ahaha Essa viradinha dele Epa, calma amigo Vai voltar Olha ele Já era Opa Pera aí Calma lá Meu patrão Fire Cuidado Calma aí Tô batucando Tem que comer combustível Vou pro saco Beleza Opa Calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ok A gente vai ter um A gente vai ter um A gente vai ter um Pronto Aqui Tô nem explicando o objetivo Mas aqui tem que destruir as Baselinhas E vai matar o chefe Pronto Beleza Pronto Era só esse cara Mesmo Na verdade Perum Que é isso Combust Gosto Lucky Acho que vai ter outro Rambo É outro Rambo Chupa inimigo Vamos lá Aqui tem uns bichos voadores Normais Pô Tô do lado dos caras Não tô destruindo Agora Vai explodir o negócio Agora Eu acho Vai explodir Tá Agora é o chefe O chefe Ele é muito difícil Só que tipo Eu faço um truque Que é Não ligo pra chefe Cadê ele aqui? Beleza Tirei não Beleza O chefe atira Míssel teleguiado É um monte de coisa Complicada E ele Desvia Numa velocidade Meu irmão Ele Ele solta o dooming Também pra Tirar o míssel teleguiado Dele Ele é Terrível Muito ruim Só que Eu meio que Fiz um esquema Nele Eu fico de longe Atirando aquele Meteor de Pegason Eventualmente Ele morre Beleza Perfeito Tem um negócio Que eu tenho que destruir Antes Vamos pegar o ângulo Da câmera Pronto Se eu ficar aqui Do cantinho Ele não vai pegar Em mim Esse míssel Não vai pegar Porque eventualmente Ele faz isso Às vezes Pode pegar Tem que ficar Soltando o míssel Pra lá Que nem maluco Às vezes Ele passa ali E toma Ó Tomou um pouquinho Ó o míssel Eu posso destruir o míssel Também Mas não tô conseguindo Tô muito perto dele Eu posso destruir de novo Mas desviei Meu Deus Cara Ó o outro Quase pegou em mim Ó A menina tá maluca Essa foi uma rajada Ixi Isso que veio Na sorte Matei Porque se você For lá Eu quase Desiste Nesse jogo Por causa desse bicho Pode parecer besteira Mas eu acho também Que o canto que eu tô Foi planejado Pra você ficar Meio que é assim Porque lá Parece que ele tem um imã Pra repelir você Quanto mais perto Você fica Mais ele desvia Aí é muito difícil Você perto Tentar acertar o cara Beleza Vamos lá Meu dinheiro não tá tão bom Quanto no treinamento Mas Não tem problema não Volta até garantir a vitória Tá Missão 6 Quase na última missão Essa missão É pauleira Tem problema de correr Aqui é míssil No máximo uns assim E pronto Aqui a gente tem que destruir As naves grandes A Pet Beleza Todo mundo é contra a gente Ó o Rambo Me pegou Pô Rambo E nada pra tu As naves grandes São só essas quatro Só que brother Se você destruir uma Tem uns caras Tancando a nave Se você destruir uma Os caras que estavam Tancando Vão ter você Com maior ódio No coração Vão querer te matar De qualquer jeito Então vai juntar Muita gente Poder pegar Algum upgrade de tiro No começo Já vai ser jóia Nada né Tá certo O bom é que o bicho É grande Tá pra ver O ideal seria Eu destruir Os capangas deles Antes Vê se eu acho Os capangas aqui Então acho que Eu tô destruindo Acho que eu destruí a nave Já Essa nave do Boba Fett Às vezes fica aparecendo Pra trabalhar Toma Tá Quem é que tá me seguindo O Rambo O Rambo E o Rambo É rápido Esse que é porque Ele tá a pé Que ele é lento Não Deixa eu destruir logo esse Às vezes O cara O cara Embaixo Andando Toma Uma Míssele A usada Não sabe nem o que é Beleza Tio alguns sim Meu Deus Lucky Vai, 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 vai Beleza Lucky O pingüinho já tá bom Esse preto também é chato Eles são chatos Mas uma metralhada dessa Já morre, né Certinho assim Eu esqueci de De ir comprar Ou coisa Tem uma que eu acho Que não tem aqui É uma Chamo de vespeira Parece uma abelha Ela tira Três vícios Teleguiados de uma vez Só de sacanagem Peraí Deve ficar meio tonto Nesse negócio Que vai ficar girando Ah, é o Rambo Que tá aqui Nas minhas costas Por isso que tá difícil De manobrar Por que eu tô errando Vamos ver se tem aqui Alguma coisa Não, não, não Cadê o cara Olha ele Ô, meu filho Vai dar, Fredo Dá umas tiradas Pra lá Esse cara aqui Eu tenho que me livrar Deles também Eita, achei a abelha A abelha A abelha tá aqui também Apareceu ali Olha ela Olha ela Ela fica zanzando Enquanto ela Para bem baixinho Assim, lascou Olha ela Vai comer Nosso fígado Olha o Rambo Olha o Rambo Olha o Rambo O Ed é Boa X Nave do Batman apareceu do lado. Pronto. Calma. Calma aí. Eu ia cantar, mas minha voz falhou. Quer saber? O preço para nada foi. Tipo uma bomba atômica. Que menorzinho. Essa abelha está mais piedosa. Sai, meu irmão. Sai, Rambo. Sai, bicho. Saiu, saiu. Vai. Aí, acertei o cara. O cara vai ficar bravo comigo. Batei os dois amigos aqui. Beleza, combustível eu preciso. Vai, vai, vai. Beleza. Até o rambo está aqui. Nossa, eu destruí um só. Ó, os carros estão bravos. Ó o medo, ó o medo. Esses helicópteros vermelhos, pô. Ele fica passando só para dar... Ó, só para dar uma... Uma encoxada. Não é possível, cara. Agora. Agora. Toma. Vai com isso. Não, Rambo, Rambo, não. Rambo, meu irmão. Sai daqui. Sai daqui, rapaz. Para, Rambo. Não. Amanda. 2x. É para nada. Comenta! Desculpa. É para nada. Os caras estão colados no outro, vão morrer os dois ao mesmo tempo. A Buster, rapaz. Essa daí pegou na tela. Da cara de vocês aí assistindo. Isso tem pelo menos um combustívelzinho. Tem? De nada, pai. De nada, não. Faltam dois, vamos lá. Tem um aqui que eu não estou vendo. Olha ela aqui. Não, 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 não! Pé de mim. Ainda não destruiu. Por isso que ele não veio. Eita, ele tá vindo agora. Olha ele brabo. Toma, rapaz. Isso que eu tô falando, meu brother. Bora. Meu Deus, pô. A música é massa demais, pô. Eu acho que eu destruí uma cura, pô. Destruí, destruí. Haha, destruí o bad kit. E o cara vindo brabo aqui. Cadê ele? Deixa quieto, deixa quieto. Vamos lá. Como é que tá o cara agora? Tá na minha reta, mas não tô vendo. Olha, tá lindo. Beleza. Isso aqui é pra não atrapalhar. Esse cara não vai nem me encher a paciência. Porque ele só enche quando destrói, né? Esse é o outro. Toma. Esse aí já era. Esse aí foi, não foi? Aê. Toma. Bora aí. Mission. Complete. Agora essa missão aqui, meu irmão. Tem tudo. Tudo, 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 tudo. É pra matar tudo agora. Agora é pra gastar o dinheiro que a gente não tem. Agora tem que ser novecentos e tanto. Só daquele meteoro de Pegasus. E o resto de resto. Vamos lá. Sabe qualquer coisa aí, vai. Não dá nem salvar, na verdade. Vai, deixa. São sete, vamos lá. Vai não, battle. Tem que matar os trinta e dois. É jeito. Parece pouca jeito. Mas são os mais difíceis. Beleza. Aqui tem que ser um monte. Tá? Bota uns oitenta aí. Eu não lembro qual a ordem. Bota uns domezinhos também. Tá bom assim. O resto é resto. Vamos lá. É porque o vermelho, ele é uma bomba teleguiada que não presta. Porque os caras fazem... Aí você perde ela. Míssel também conta como... Inimigo. E a música? Vai aqui, ó. Já que é assim. Acabou, ôpa. Não é conceito, não. Vai, ó. Destrói direito. Ah, desfile direito, não. Então deixa. O Rambo também é inimigo aqui, tá? Também conta. Não sei se todos os Rambo, mas tem um que conta. Destruir o... O Rambo. Pronto. Eu chamo de Boba Fett, né? O bichinho ali. E a gente precisa mais, né? Aqui é chato só administrar o recurso. Pegar ele na pancada, rapaz? Vamos lá. Pode salvar a gente também. Esse cara é bom de matar, vim. Esse cara é bom de matar, vim. Não, Rambo. Aquela avião preta é chato demais. Quer dizer, bom de matar, se mate logo, né? O Rambo vai e dá uma encoxada. Esse outro preto também é chato. Dado as abelhas ali. Cadê as abelhas? Consegui ele, vai. Fechei mais rápido que eu. Me driblou. Tá, os caras estão na minha cola. Quem é que vem? Você? Vai não. O Doom tem que ser por último. Porque aí esse cara já muda e já... Na verdade, o B e o A é a ordem das armas, né? Então não tem tanta preocupação. O que é que vai ficar com essa coisa? Eu acho que se você tem uma violência lá... O que é que vai ficar com essa coisa? Eu acho que vai ficar com essa coisa. Tá! Esse meio é pra deixar pra depois. Esse meio é pra depois. Ele é pauleira demais. Você enfrenta os caras aéreo e... Não vale ou não. Tentar matar os caras aéreo logo. Ok! Para, rapaz. Ia desviar. O que é que realmente os caras não se curam aí. Pelo menos o cara que causou vai continuar causado. Pegar os caras do chão, vai. Vamos aí. Vamos lá. E eu fui para o meio que eu disse que não era para ir. É uma pessoa muito arteira. Aqui é confusão. Esse é pauleira também. Sai daqui, vai. Cadê quem veio? Olha o Rambo. Morreu o Rambo. Eu vi um preto aqui, velho. Olha você. Um preto grandão. Ele é... O Rambo. Deixa a tira... Ele tem uma mira boa. O Rambo. Eu não quero que você seja capaz. O Rambo. o bicho já não tá bom bota a gente aí e talvez não tanto quanto a gente começou mas não é nada beleza você tem abelha bingo ah não olha esse eu quero peguei 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 beleza e olha que eu tô sem um upgrade do tiro é o rambo isso é não é corajoso demais é eu sei olha não deveria ser melhor né oi ele viu bem amigo subiu bem agora tem que começar a pegar suprimento beleza foi boa não essa mas de 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 live eu tô bom beleza aqui tem muito item de suprimento Você quer isso? Cada um desses é um item. Deixa. Quando é item? Cadê os caras? Acabar com isso. Mas subiu a ordem. Acabar com tudo. Só tem um aéreo perto de mim. Não, não tem ninguém. Os caras tão longe. Por que os caras tão longe? Já foi um. Não. Vai não. Olha. Que nervoso. Beleza, mais combustível. Opa. Tu destruí meu combustível. O combustível tá caro. É você. É você. Você vai voltar. Agora é você. Agora é você. Vai fugir não. Olha ele aqui. Nossa, ele tá me fazendo de... Que maluco. Olha ele descendo ali pra me pegar. Bingo, rapaz. Morreu não. Morreu não ele, viu? Ae, agora sim. Toma. Pronto, final do jogo é só. É feliz. Vencemos. É meio que isso. Mas amizades, ó. Obrigado a todo mundo pela presença. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Me diverti bastante jogando. Relembrando. Não sei se vocês conheciam. Eu coloco nos comentários. Sempre conversa. Tá aparecendo aqui, ó. Nome dos membros do YouTube. Membros da Twitch. Todo mundo que me apoia. Valeu aí, amizades. Muito obrigado mesmo. Pelo apoio de vocês. E... Tem o meu Instagram. Sempre faço... Stories lá. E rios também. E... Minha Twitch. Que eu faço lives. Beleza? E terminamos aqui. No modo normal. Eu queria só que esse jogo... Mesmo que tivesse um final... Realmente legal. Por mais que no modo expert tenha uma fase extra. Mas o final é basicamente o mesmo. Girando assim. Depois pose. A galera aplaudindo. E só. Mas a jogabilidade realmente... Eu acho que é o que faz esse jogo. Talvez se tivesse um modo multiplayer. Um co-op assim e tal. Seria mais interessante. Você vê. Ó, esse aeronave espacial aí é pra dizer Hum, tem alguma coisa aí Que era uma hora experta Enfrentaria essa bichinha aí Fizemos bem, cara Game over, é assim Mesmo no expert no final vai ter game over Isso aí, amizades E até o próximo vídeo Até mais